Tratado com poupa pelo São Paulo e hoje tenta recomeçar a carreira no moderno São Bernardo do Campo. O Jackson Sintenheiro, nosso repórter, é quem vai contar esse conto de fadas a vezes pra gente. Estádio 1º de maio, São Bernardo do Campo. Aqui treina um modesto Bernardo, time que vai disputar o Paulistão pelo quarto ano consecutivo. E quem diria, entre esses jogadores, está uma das grandes promessas dos últimos anos do futebol argentino. Marcelo Canhete. Revelado na base do Boca Juniors, o meia-ata que antes surgiu como sucessor de um mito. Juan Romain Riquelme. O maior ídolo que aconteceu pra mim, a comparação era constante. E foi justamente a sombra do ídolo que fez Canhete deixar o Boca de maneira precoce. Sem espaço. Eu sabia que a chance pra eu jogar ia ser pouca, porque ele estava o Riquelme na minha posição. Competi com ele, era impossível. Impossível. No dia de hoje, ele parou de jogar. Sem espaço no Boca Juniors, Canhete foi emprestado para a Universidade Católica do Chile. E após uma excelente Libertadores em 2011, foi comprado pelo São Paulo no mesmo ano. Um sonho que se transformaria em pesadelo. Foram várias lesões no tricolor. Ele chegou a ficar de fora dos gramados por mais de um ano. Um drama. O que mais me prejudicou? Ficou foi isso. Eu me machuquei e demorei pra voltar, né? Demorei pra voltar. E o espaço ficou cada vez mais pequeno. Aí contrataram o Hans, contrataram o Jackson, dois jogadores da seleção, né? E aí a briga era muito grande, né? Talvez, se não tivesse me machucado, a história poderia ser diferente. Ao todo, o Canhete marcou apenas um gol em 23 jogos pelo São Paulo. E acabou dispensado pelo então presidente Juvenal Juvencio. Um golpe duro. Mas não há rancor. O Henal sempre... Independente do que ele fez comigo ou não, ele sempre perguntava como estava. Sempre tinha uma boa recepção comigo. Eu estou agradecido. Não deu certo. Eu não fiz talvez o que eu tinha que fazer. Não me destaquei. E se você não se destaca no time de imigrante, depois passa a conta, né? Além do São Paulo, o Canhete jogou pela... Portuguesa CRB e disputou o paulistão do ano passado pelo próprio São Paulo. Bernardo. A gente não pode... Nós pessoas só... Bernardo. Mas... Pra mim... São gol pedido... Duro. Eu nunca... Imaginei... Ninguém... Imagina... Que... Que você... Você vai... De... 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 Nunca... Imaginei... Canhete... Já... Passou por... Tantas... Coisas... Na carreira... Que... Nem... Parece... Ter a... Idade... Que... Tem... Vinte... Cinco... Anos... Sim... É... É... Bem... Jovem... O argentino... Tem... Muita... Coisa... Ainda... Pela frente... No futebol... Por... Por isso... O... O... Meia... Atacante... Tem... Apenas... Um... Objetivo... Aqui no... O... O... Bernardo... Recomeçar... Da... Volta... Por cima... Não... Pode... Abaixar... Cabeça... E... E... Pensar... Que... Tá... Tudo... Acabado... Tá... O... Grande... É... Competir... É... Torneios... Internacionais... E... Isso... É... O... Voltar... Com tudo... Voltar... Ser... O que era... Antes... E... Pra... Começar... Canetri... faz questão de passar o passado a limpo. A fama de baladeiro ainda incomoda. Eu tenho uma fama aqui no Brasil que o extracampo é valadeiro e mulherengo, sei lá, talvez me faltou profissional, um pouquinho mais profissional, pode ser, mas essa fama de baladeiro e mulherengo, acho que quem me conhece sabe que eu não sou assim, não. Marcelo Canhete tem uma nova chance pela frente, mas um recomeço e como um verdadeiro guerreiro carrega no corpo marcas dolorosas que jamais serão esquecidas e outras que sempre servirão como um incentivo para novas batalhas. Por mais que ande por o vale da morte, não te perderás porque tu estarás comigo. A gente segue em São Paulo. São Paulo. São Paulo.